Um ótimo amanhã de quinta-feira a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, estou aqui na área central de Goxupé, na região sudoeste mineira, mais precisamente na Avenida Dona Floriana, que é popularmente conhecida como Grande Avenida. Por aqui, lamentavelmente, mais uma colisão entre automóveis. Mas, infelizmente, sempre aqui nesse cruzamento da Grande Avenida, aqui que eu estou mostrando, com a Rua Santa Terezinha, muitas ocorrências acontecendo aí com frequência. Aqui, por exemplo, não dá para você descer pela Rua Santa Terezinha, aqueles cones ali estão informando, por conta desse veículo aqui, esse Corolla Prata, ele está até na direção contrária. Tamanho foi a violência com que impactou, junto àquele gol que eu vou mostrar para você lá na frente, onde está meu dedo ali, um gol prata. Na verdade, vou virar aqui, na verdade, o Volkswagen Gol vinha, o seu condutor e a sua esposa estavam aqui trafegando pela Grande Avenida, preferencial, e o condutor do Corolla descia ali, pela Santa Terezinha, naquela direção, descia aqui, sentido Praça dos Estudantes, e teve a visão ofuscada. Segundo ele, a circunstância do trânsito o prejudicou. E fica aqui o alerta para as autoridades, para que seja estudada a possibilidade de um semáforo aqui, de uma sinalização eletrônica, nesse ponto, nesse cruzamento, porque são constantes as ocorrências dessa forma. Então, assim, a gente já aproveita a ocasião para solicitar esse aparato tecnológico, esse semáforo eletrônico, porque olha só o estrago, graças a Deus, aqui me parece que não houve, assim, danos físicos, né, ferimentos físicos, apenas a esposa do condutor do Volkswagen Gol, ela precisou de socorro do SAMU, mas mais preventivo conforme o seu esposo. Aqui, ó, mais danos, estragos, materiais. Polícia Militar já esteve aqui, já fez a interdição, porque estão aguardando agora a chegada do guincho, né, porque o Corolla não consegue trafegar. O Gol, o estrago foi bem maior, lamentavelmente. Aqui, ó, vou mostrar para vocês como que foi. Como foi o estrago aqui, ó. O Gol foi muito mais preju de caso, estava na preferencial, acabou colidindo aí a sua parte dianteira, né, sua parte da frente aqui, com a lateral direita daquele Corolla. Então fica aqui, principalmente para você que pretende trafegar por aqui, pela Avenida Dona Floriana, não tem como você descer pela Santa Terezinha nesse momento, por conta dessa interdição momentânea. Olha lá, tá vendo, ó, como que o carro... Essa via é só de descida, mas o impacto foi tão grande que o carro rodou na via e causou. Então, mais uma vez, ó, esse alerta sobre a importância de uma sinalização eletrônica. em vários pontos de gosto de pé, principalmente aqui, tá ok? E vocês verão detalhes sobre esse e outros temas pertinentes à comunidade em que você vive, aqui no www.jornaljogosério.com.br.